Vamos agora de informações do setor policial, nós vamos ao vivo agora com o Alfredo Neto. O Alfredo chega trazendo pra gente as primeiras notícias da polícia e a gente já começa falando a respeito de tráfico de drogas porque a polícia militar recebeu denúncias aí de venda de drogas no bairro Paranapungá e a Força Tática realizou a prisão de um suspeito, Alfredo Neto. Bom dia pra você. Olá, bom dia Ana, bom dia Antônio Luiz e a todos que nos acompanham. Isso mesmo, ontem, por volta de 11 horas e 30 minutos, os policiais militares da Força Tática receberam informação via 190 de que um homem estaria fazendo a comercialização de entorpecentes ali na rua Benedito Soares da Mota, no bairro Paranapungá. A Força Tática foi fazer rondas pela região até que conseguiu localizar o homem com as características passadas na denúncia. Foi feita a abordagem do mesmo, onde com ele foi encontrado 5 gramas de crack e ainda 251 reais em cédulas miúdas, utilizadas ali como na compra de entorpecentes. Para os policiais, o homem disse que seria o usuário e teria comprado o entorpecente para o consumo próprio. Mas as denúncias e as formas ali de ação do cidadão por estar com esse entorpecente e estar com o dinheiro, que para a polícia seria o único dos da venda do entorpecente, o mesmo recebeu voz de prisão e foi levado para a DEPAC, Delegacia de Porto Atendimento Comunitário. Com ele também foi apreendido uma balança de precisão e na delegacia apreciou o esclarecimento e acabou sendo autuado por tráfico de drogas. Ainda fui lá, acompanhei a ocorrência policial e perguntei para esse rapaz de 28 anos se ele havia passagem na polícia e por quais crime, o mesmo disse que seria a primeira passagem dele e agora no presídio de segurança média, se caso for dado continuidade no regime fechado para esse homem acompanhar o processo após passar pela urgência de custódia, vai ter aí uma experiência nada agradável porque para o crime de tráfico de drogas é no mínimo seis anos até que saia o julgamento. E é claro, nesses casos a prioridade são os casos de homicídio, então demora um pouco para o mesmo ser julgado e condenado ou inocentado caso a justiça se entenda. Infelizmente a gente vê que as pessoas acabam partindo para o mundo das drogas acreditando naquele glamour que vai ganhar dinheiro ou simplesmente vai conseguir fazer ali parte de um clã a qual chama a atenção no bairro por conta da movimentação, por conta do conhecimento e infelizmente quando acaba se deparando com a realidade da vida criminal que é a delegacia ou infelizmente o necrotério acaba aí se arrependendo. Infelizmente a gente vê jovens cada vez mais cedo entrando no mundo do crime fazendo parte dessa estatística que em Translagoas também está tendo números altos que são jovens sendo presos ou sendo mortos por conta do mundo do crime, Ana. Exatamente, Alfredo, mas ontem a polícia também cumpriu um mandado de prisão no Jardim Progresso? A Força Tática recebeu informação de que uma pessoa foragida da justiça estaria residindo ali na rua Urias Ribeiro no Jardim Progresso. Foi feito ali rondas pelo bairro até que os policiais conseguiram localizar esse homem de 41 anos homem esse que foi revistado, com ele nada de ilícito foi encontrado e durante ali a checagem ao nome dele foi constatado que havia um mandado de prisão. O mesmo foi preso pelos policiais militares da Força Tática, levado para a DEPAC, aonde foi lido os direitos dele e ali mesmo ele foi colocado na carceragem da primeira delegacia de Polícia Civil até que a justiça decidisse os próximos procedimentos a serem tomados. Se o mesmo seria levado para o presídio de segurança média ou para o presídio de semiaberto aqui em Trasagúas, Ana. Tá certo, Alfredo. Obrigada pela tua participação. Obrigada. Obrigada. Obrigado.